Temos nomes confirmados no BBB21 e alguns nomes especulados. Mostrarei quatro nomes aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, se você gosta de BBB, se você gosta de sempre estar acompanhando as tretas aqui do canal, já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. Como eu venho lançando alguns nomes aí para o BBB21, nesse vídeo aqui lançarei mais quatro nomes, pessoal. Lembrando vocês que nesse BBB terão muitos vídeos aqui no canal, uma cobertura completa, inclusive estarei fazendo lives. Então se preparem porque o bagulho vai ser louco, mano. Vamos começar com dois nomes que foram confirmados pelo jornalista Léo Dias, ou seja, o jornalista de grande credibilidade. O primeiro nome é o de Fiuk, o cantor, filho do Fábio Júnior, ele também é ator. Ele já foi muito forte na mídia, ultimamente não está fazendo muitos trabalhos, porém é um grande nome, é um nome extremamente famoso e muito provavelmente seria uma boa de uma oportunidade para ele ressurgir aí na mídia. Esse nome foi confirmado, viu? Confirmado. Outro nome confirmado na tarde de hoje pelo mesmo jornalista também, o Léo Dias, é o cantor Gustavo Mioto. Há uns dois anos aí ele emplacou alguns sucessos na música sertaneja e se tornou um grande artista, um grande cantor sertanejo. É um nome muito famoso também e pode ser uma oportunidade aí de ele bombar mais ainda. Ele também é um nome aí que está confirmado. Ele inclusive lançou um tweet que iria aproveitar porque já já era hora de viajar, né? Então assim, esses nomes da FU que Gustavo Mioto muito provavelmente serão instalados em um hotel, isolados, sem celular muito provavelmente, né? Então eles ficarão longes aí por um tempo. O Gustavo Mioto apagou esse tweet, o que basicamente confirma a sua participação no Big Brother Brasil. Outros dois nomes são especulações e eu falarei aqui para vocês quais as chances deles estarem no BBB21 ou quais as chances deles não estarem. Bom, o primeiro nome é o de Kéfera Buchmann. Eu já falei sobre ela aqui no canal para vocês. Ela foi youtuber durante muito tempo, desistiu dessa carreira. Hoje em dia ela é só digital influencer e atriz. Como a Kéfera foi atriz da Globo, né? Eu acho que ela ainda é, ainda tem um contrato com a Globo, é muito mais fácil. Então assim, a Kéfera, por não estar em uma grande ascensão na mídia, é uma ótima oportunidade para ela. Ela é um nome que interessa muito, um nome que chama muito esse pessoal aí que gosta da Manu Gavassi, da Rafa Kalima. Então chama esse público. Não que elas sejam amigas, mas sim porque elas têm ideologias aí parecidas, né? Tem um público muito parecido. Então as chances da Kéfera Buchmann, por mais que não tenha sido confirmada ainda, mas está em diversas listas, as chances dela estar no BBB21 são grandes, gigantescas. Eu acredito, inclusive, que ela também vai se hospedar aí nesse hotel para ser confinada para o BBB21. O último nome desse vídeo, mas não menos importante, é o de Nobru, que é um jogador profissional de Free Fire. Só que para ele, eu queria dar uma ressalva bem grande. Diversas listas vêm colocando o nome do Nobru como um possível participante do BBB21. Eu vejo ele em diversos sites. E é óbvio que seria um nome que interessaria muito para a Globo, porque assim, o Nobru chamaria um público para o BBB21 que a Globo não tem. É o público jovem, que está dentro de casa e prefere assistir internet do que assistir televisão. O público do Free Fire, o público dos jogadores do Free Fire, que é um público imenso, um público gigantesco, não se interessa por televisão. Então, eles dão muito mais visualizações para streams. O próprio Nobru é um fenômeno das streams. Ele também é jogador do Corinthians. Então, dois pontos aqui. Primeiro, seria muito, mas muito interessante para o BBB21 ter o Nobru. E acredito que ele seria um participante dificílimo de tirar do programa, porque os fãs do Free Fire iriam fazer campanha, mutirões para ele. E esse público é danado, velho. É difícil combater com os caras. Então, assim, ele já entra com grandes chances de ganhar o programa, caso ele realmente vá. E o outro ponto também que é importante ressaltar é que o BBB tem, sim, uma visibilidade. Talvez o público do BBB não se interessasse muito pelo Free Fire, mas é algo que pode, sim, agregar a carreira do Nobru ao próprio Free Fire, porque, querendo ou não, é a Globo, né? É uma grande emissora e o BBB tem uma grande audiência. Então, assim, pode chamar mais público ainda para o Free Fire, mais público ainda para o próprio Nobru. E eu acho que seria bom para ambos os lados. Mas agora é minha opinião. O Nobru não foi confirmado ainda pelo Léo Dias por ninguém. Ele está em diversas listas. Acredito que há possibilidade. Porém, pode não ser inteligente para o Nobru aceitar isso, né? Por mais que seja, assim, interessante. Mas, do ponto de vista financeiro, o Nobru deve ganhar muita grana por mês. Inclusive, ele deve ganhar mais que o prêmio do BBB21, que é um milhão e meio, por mês, né? Então, assim, eu acho que seria extremamente legal, seria extremamente diferente ter o Nobru no BBB21. Porém, pode ser que ele não aceite o convite por conta da sua renda mensal, né? Por conta de não fazer muito sentido financeiramente falando para ele. E outra, que ele é jogador profissional de Free Fire. Ele ficaria sem treinar durante muito tempo. Então, assim, pode não fazer muito sentido. Como o Nobru é o top Brasil aí, tipo, o cara que mais tem seguidores, né? No Free Fire. A Globo, se quiser atrair esse público do Free Fire, pode mirar em um alvo um pouquinho menor. Um cara um pouquinho menos famoso. Um cara um pouquinho menos rico, né? Talvez a Globo, focando em outro jogador de Free Fire, que também seja de grande amor do público, a Globo consiga um grande público para o BBB21. É claro que o Nobru, assim como o Serol, seria o top, né? É a pessoa play hard lá. Tipo, esses nomes que são, é, Gato, né? Esses nomes que são os tops do Free Fire. Mas eu não acredito que esses nomes aceitem. Mas, como a Globo tem esse interesse, eu acredito que tem, assim, algum nome do Free Fire aí nesse BBB21. Temos que aguardar, porque a Globo tem estudado muito essa internet e tem visto que o Free Fire é fortíssimo, né? Então, se não o Nobru, aguardaremos o nome do Free Fire nessa próxima edição do BBB21. E eu vou dando mais informações para vocês. Quais nomes estão sendo cogitados? Quais nomes podem estar? Então, se você quer saber qual o nome do Free Fire estará nesse BBB21, clica no gostei, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando enviar o próximo vídeo e você ficará sabendo qual jogador de Free Fire, qual influencer de Free Fire estará nessa próxima edição do BBB21. Bom, pessoal, também me sigam no Instagram, arroba marcado oficial, porque lá eu vou dando mais informações para vocês. Aqui no canal eu trago novos vídeos também, mostrando quem estará aí, mas lá no Instagram eu sempre estou dando alguma informação que às vezes eu não passo aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima e falou!